Vidente faz previsão catastrófica para o Brasil com muitas mortes. O paranormal Carlinhos Vidente fez terríveis previsões para 2020. Entre elas, está um terremoto para a cidade de São Paulo. As informações foram confirmadas pelo site News Rondônia. O paranormal, que continua a fazer suas previsões, ficou conhecido por prever a tragédia envolvendo o time da Chapecoense. Na época, o avião com o time de Santa Catarina caiu quando ia para o primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Além disso, o vidente Carlinhos fez outras previsões certeiras no passado. Ele revelou, por exemplo, que Neymar ficaria longe da Copa do Mundo e que o Brasil não conquistaria o Ex em 2018. O paranormal Carlinhos faz previsão terrível para 2020. Tem até terremoto. De acordo com o paranormal, ele pede para que as coisas fiquem bem por aqui, mas 2020 não vai colaborar. O vidente Carlinhos diz que 2020 será um dos piores anos do Brasil. De acordo com o sensitivo, uma catástrofe natural atingirá um terremoto destruirá São Paulo. Ele pode deixar muitos mortos e acontecer a qualquer momento. Vai atingir um pedaço da Paulista, um pedaço de Santos, chegando até na Rua do Anel, sentido Campinas. Isso vai acontecer a qualquer momento, comentou o paranormal. Carlinhos vidente prevê que filhos de Bolsonaro podem atrapalhar seu governo em 2020. Quem também não foi poupado das previsões de Carlinhos são os políticos do Brasil. Um deles, é claro, o presidente do Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, eu não julgo ninguém, eu faço previsões. Primeiro que ele já vai ter vários problemas, envolvendo os próprios filhos. Pelo menos um deles, revelou o paranormal ao comentar a possível situação que pode atrapalhar todos nós.